Música Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não tem mais cores, sai escuro ultimamente Ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido na minha própria mente Ultimamente, tô diferente Me vejo sozinho lá na frente Eu ainda te vejo por aí Se você tá bem, juro que eu vou ficar também Mas por enquanto, eu bebo meu Jack Concessão de flashback Passava a noite na sua casa, eu me mandava às 7 Eu sei que passou, mas quando eu fico na brisa Dá vontade de ligar Sei que não vai acontecer, mas se acontecer Sei onde é que tu mora e o que tu gosta de beber Ei, foi mal É a bebida falando Sei que tô na caixa postal Legal Quantas vezes eu vou ter que me humilhar pra aprender Que depois de perder Não tem nada a fazer É que ultimamente Nada tem feito sentido Tô perdido na minha própria mente Ultimamente Ultimamente